Olha, tá chegando o verão, chuva, quente, chuva, calor, chuva, calor, o que que vem, Mônica? Exatamente, a dengue. E pra combater a dengue, nós temos uma arma eficaz, é a água sanitária da candura, 4 em 1 clorativo. Gente, não dá pra deixar aí sem cuidar dos ralos da sua casa, dos ralos do banheiro, ali tem água parada, sabe que a dengue ali, exatamente ali que a dengue vai reproduzir. Então pra combater a dengue na cidade de Piracicaba e região, conte com a água sanitária da candura, é prático e rápido. Tá vendo essa tampinha azul aqui, ó, você pega a tampinha azul assim, a quantidade, né, você colocou um pouquinho, dá um giro, abriu a tampinha, tampinha é uma tampinha de segurança, né, você abriu, passou um pouquinho, dá uma rodadinha, é o suficiente aí pro seu ralo não servir de berçário pra dengue. Chega, berçário da dengue na minha casa não. E ó, não adianta só o senhor tratar não, o vizinho do senhor tem que ir lá colocar a água sanitária da candura também no ralo do vizinho, tem que colocar a água sanitária da candura também aí no outro vizinho atrás. Então, informem as pessoas, não vão bobear, né, gente? Água parada vira criadouro da dengue. Pra combater, candura cloroativo. É a qualidade da candura, a empresa Piracicabana em produtos de limpeza. Você pensou em segurança pra sua família e pra você? Pensou na candura, pensou na água sanitária da candura. Vai ao mercado, vai no delta, compre a água sanitária da candura. Ela é Piracicabana, é nossa! Água sanitária da Candura!